O nosso querido rei, ex-integrante do Grupo Menudo, nos deixou neste dia 30 de abril de 2021. O cantor Rei Reis, mais conhecido como Rei, ex-integrante do Grupo Menudo, nascido no ano de 1970, nos deixou neste dia 30 de abril de 2021, aos 51 anos de idade. Ele veio a falecer em sua casa em Porto Rico. A morte de Rei Reis foi confirmada pela assessoria de imprensa dele, e a causa da morte ainda não foi divulgada. Rei Reis ficou muito conhecido aqui no Brasil como um dos integrantes do famoso Grupo Menudo, que fez um sucesso fenomenal na década de 80. O comunicado de sua morte foi publicado nas redes sociais na noite de sexta-feira, dia 30, por Lida Costa, relações públicas que representavam o cantor Rei. Nosso Rei Reis partiu de nosso plano terreno. Pedimos orações por sua família, amigos e fãs ao redor de todo o mundo. Assim que tivermos mais detalhes, iremos informá-los, disse ela. E aqui expressamos os nossos sentimentos e condolências a todos os fãs, amigos e familiares. Que Deus abençoe e console a todos, e que coloque o nosso Rei Reis em um excelente lugar, cheio de bênçãos e de luz, ao lado do Criador.